José Castelo Branco elogiado pela forma como trata Betty, tem muito valor todo o carinho. José Castelo Branco tem sido elogiado, após ter publicado um vídeo onde se mostra estar a ajudar a mulher, Betty Gravestin, a arrumar a sala. O vídeo, publicado no Instagram, mostra que Lady e Betty não gostam do excesso de objetos que se encontram num dos móveis da casa. Em Nova Iorque, Estados Unidos, e começa a arrumar. José Castelo Branco filma o momento em que a mulher o questiona sobre alguns dos itens e este vai respondendo, pacientemente. Betty fazendo decoração às 2 da manhã. Cinderella nunca pará. Queridos, no A, escreveu José, na legenda da publicação. Os internautas não ficaram indiferentes ao vídeo e rapidamente começaram a comentar. Muita saúde para esta serra maravilhosa, mas acho-a um pouco em baixo, claro já é muita idade. Tudo de bom e saúde sempre, para mim tem muito valor, toma conta dela com todo o carinho. Lindo momento de paciência e muita vontade de manter a querida Betty Lúcida. Parabéns! Amiguinho, o grande senhor. Admiro-o pelo seu amor, carinho, dedicação a sua amada Betty. São alguns exemplos de comentários feitos pelos fãs? Amiguinho, 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 amiguinho.